Eu sei que nunca me deixou, eu sei que sempre esteve aqui comigo Lembrando o meu coração do que não é seu Eu sei que todas as noites tu tens pra acalmar a minha mente E pôr no meu coração que eu sou teu Ei pai, olhando pra você me lembro bem das vezes que passei e que lutei aqui Pensando em estar sozinho sem ninguém, o outro é duro E mesmo assim eu não desanimei Pois eu sei que tu cuidarias de mim mesmo se eu merecer Me daria sua mão Eu sei que nunca me deixou, eu sei que sempre esteve aqui comigo Lembrando o meu coração do que não é seu Eu sei que todas as noites tu tens pra acalmar a minha mente E pôr no meu coração que eu sou teu Eu sei que nunca me deixou, eu sei que nunca me deixou, eu sei Pôr no meu coração que eu sou teu Eu sei que nunca me deixou, eu sei que nunca me deixou, eu sei que sempre esteve aqui Eu sei que nunca me deixou, eu sei que nunca me deixou, eu sei que nunca me deixou, eu sei que sempre esteve aqui